Vamos falar agora das ocorrências policiais que aconteceram durante o período do final de semana aqui em Alenquer. Aqui do meu lado se encontra o Tenente Jocinei. Tenente, quais foram essas ocorrências policiais registradas durante o final de semana? Ok. Nós continuamos as operações em apoio ao DTA, SEMA e o Conselho de Tutelar nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. E foram realizados durante essas operações várias abordagens. Aproximadamente 260 pessoas foram abordadas, certo? 164 veículos foram abordados nessas operações no final de semana, sendo que foi resultado 22 remoções desse veículo ao passo do DTA em razão de irregularidades no trânsito. Principalmente com relação à descarga, que é aquele excesso de barulho. A SEMA fez o procedimento, DTA fez a devida remoção para o seu pátio para se retirar desse veículo de circulação. E durante o final de semana as principais ocorrências foram três embriaguejos ao volante. Três? Três embriaguejos ao volante. Continua esse problema ocorrendo. Pessoas que se excedem no uso do álcool insistem em dirigir. Inclusive um até quis fugir do local, a guarnição foi, acabou abordando e acabou fazendo os procedimentos e a apresentação na delegacia. Teve também, em razão dessa operação, um desacato. Um cidadão que sentiu, que tinha razão ou se achou de alguma forma empoderado, ele acabou desacatando os agentes do DTA, culminando com a apresentação dele por desacato na delegacia. E ao torno dessa situação também, ocorrência do dia a dia, que foi a questão da Lei Maria da Penha, né? Uma violência doméstica também que foi registrada. Essas foram as principais ocorrências que nós temos aqui nos nossos relatórios. Mas o que a gente observa muito, em razão dessa questão aí, é o uso do som alto em residência, né? E continua. Continua, infelizmente. Agora, esse final de semana, reduziu um pouco em relação à flexibilização do decreto municipal, que possibilitou a abertura dos bares. E isso até as 22 horas. Só que, infelizmente, ainda assim, alguns proprietários de bares estão exagerando no horário. E esse horário nós vamos ter que cobrar, porque ainda é uma regra a ser seguida. O decreto municipal coloca até as 22 horas. Inclusive, segundo informações, que a aglomeração durante o final de semana foi muito grande em bares. A polícia está em ação para coibir essa situação, né? Exatamente. As pessoas estão há bastante tempo que não ficaram sem o consumo de bebida, né? Em bares. E agora resolveram voltar aos bares. Os bares foram realmente flexibilizados para abrir. E alguns aí acabam ficando aglomerados. E aí que o objetivo é justamente evitar a aglomeração, né? Claro. Vale ressaltar que o coronavírus ainda existe. Sim, sim. É uma pandemia mundial ainda no nosso país. Ainda não acabou. A gente não pode dizer que acabou, certo? Já há um indicativo de uma descendência com relação aos casos. Mas os cuidados existem. Existem. A gente tem que tomar os cuidados para que essa pandemia não se alaste ainda, não cause mais danos, né? A gente está fazendo o nosso trabalho. A Polícia Militar está auxiliando o Poder Público Municipal nessa questão aí também. Agora, Tenente, foi até bom tocar nesse assunto, que inclusive a gente flagrou algumas pessoas ontem, ali na travessa do Dr. Laura Sodré, sem a máscara. Ou seja, estão circulando sem a máscara. Que essas pessoas possam se conscientizar, se precaver desse Covid-19. Exatamente. O uso da máscara é indispensável nesse momento, tá? Principalmente quando estiver em lugar público e houver aglomeração, né? O decreto com relação a isso ainda está em vigência. Se houver a flexibilização por parte do Poder Público Municipal, aí as pessoas se sentem libertas para deixar de usar máscara. Mas é recomendável que usem, né? Para evitar esse tipo de qualquer contaminação. Porque quem é assintomático, obviamente, não vai sentir nada, mas se pegar, infelizmente, transmitir para uma pessoa que tem a morbidade, problemas anteriores, problema renal, cardíaco, etc. Principalmente pulmonar, pode se agravar. Isso é, obviamente, uma questão da área de saúde, mas isso aí é de conhecimento público. Então a gente sente a vontade para falar, questionar sobre isso também. Agora, tenente, vale ressaltar que não só em bares que aglomeração está acontecendo, mas sim banhos aqui da cidade de Alenquer que ficam localizados na zona rural, né? Exatamente. A zona rural, aqui em Alenquer, se a gente observar no mapa do estado, ele é um município com grande extensão territorial. Tem muitas comunidades aí, 20, 30, 40, 50 quilômetros, até mais, que faz parte da circunscrição de Alenquer. Ou seja, nós temos o poder de atuar como policiamento. Obviamente, aqui, subordinário a 26ª. E fica difícil, né? Hoje, a gente cobrir todos esses locais. A gente faz questões mais graves e se desloca até o local. Mas as pessoas têm que se conscientizar que essa pandemia, ela chegou para todo canto. Não é só em Alenquer. Pessoas do interior estão sendo infectadas, inclusive, já relatam de vários óbitos, né? Então, tem que haver essa conscientização também. Mas a gente observa que a população, se não ajudar, fica difícil. A gente vai ter que cobrar. E quando a gente for para atuar, nós vamos atuar com rigor. É isso que tem que ser entendido de antemão. E com fé em Deus, dias melhores virão. Se Deus quiser. Já estamos tendo indicativo pelo que a gente observa, né? Aí, esse período agora aí de estar havendo uma diminuição. Inclusive, os dados foram divulgados na região. Até a CESP divulgou que há essa diminuição. Então, a gente espera que o pior já tenha passado. Mas a gente não pode falar disso de forma precisa, que a gente não é epidemiologista, obviamente. A gente divulga dados que são colocados a público, né? Tá certo. Portanto, muito obrigado aqui à entrevista do Tenente Jocinei, aqui da Polícia Militar, falando a respeito das ocorrências policiais que aconteceram durante o período do final de semana aqui em Alenquer. Tchau.